Música No vídeo de hoje nós vamos falar sobre uma plantinha que é bem florífera, muito resistente e linda! Música Tudo bem com você? Espero que sim! Seja muito bem-vindo ao nosso canal! Hoje nós vamos falar sobre uma plantinha muito linda, a vinca! A vinca é da família das lenhosas e é um subarbusto da família das apocináceas. Existem cores diversas, gente! Dá para fazer tanta coisa com essa plantinha porque ela é bem colorida, tem branca, tem pink, tem rosa claro. Então tem uma diversidade de cores, ela é bem chamativa e muito resistente. Aqui eu cultivo ela no sol pleno, então ela está se desenvolvendo muito bem. Essa daqui foi semente que eu comprei de pacotinho e semeei aqui e ficou enorme assim. O truquezinho para ter essa planta muito bonita, o que é? Você tem que manter o solo sempre úmido, você não pode deixar secar porque ela gosta de muita umidade, gosta de um ambiente quente e quando ela começa a ficar muito caneluda assim, você já faz a poda, vai plantando as estaquinhas, se você quiser deixar um pouquinho de areia para enraizar antes e aí você vai perpetuando. Porque com o tempo ela cresce, cresce, cresce e assim como os beijos, ela morre. Então você tem que já ir proliferando a sua plantinha. Eu sou apaixonada por esse tipo de plantinha e nesse vídeo aqui, na verdade, eu vim falar um pouco das vincas, mas eu vou estar mostrando para vocês um artesanato que eu fiz. Porque eu tenho uma inscrita muito querida, a Lurdinha, que sempre está me dando sugestão de artesanatos para fazer, ideias. Ela sabe que eu sou apaixonada por pegar coisas e transformar, fazer reaproveitamento. Então ela vive me mandando assim algumas coisinhas muito lindas. Então Lurdinha, esse vídeo aqui eu fiz pensando em você. Então eu vou mostrar o que eu fiz e eu plantei vincas dentro. Então fica até o final desse vídeo que todos vão ver que gracinha que ficou. Eu estava passando na rua e aí eu vi dois pneus velhos ali jogados, juntando dengue, juntando água. Então o que eu fiz? Peguei esses pneus e transformei num jardinzinho de vinca para mim. Então eu vou mostrar para vocês o passo a passo de como foi feito. Vamos lá? Bom gente, aqui a gente tem já os pneus. Eu já dei uma adiantada porque os inscritos reclamam que os vídeos ficam muito longos. Então o que eu fiz? Eu passei um fundo branco no pneu, depois eu passei uma tinta lilás que eu tinha aqui mesmo. É tinta para piso, gente, que eu passei. Tinta para piso com corante. Então aí o que eu já fiz para ir adiantando? Eu coloquei que o pneu é embaixo, ele é furado. Se eu colocar a terra vai vazar tudo embaixo. Então o que eu fiz? Eu coloquei isopor e depois eu já forrei com sombrite em cima. Porque aí o sombrite vai segurar um pouquinho da terra. Mesmo assim eu vou mostrar para vocês aqui, ó. O isopor, eu tinha placas de isopor. E aí esse restinho de sombrite eu acabei colocando aqui. Porque eu achei que assim vai segurar com o peso da terra, vai segurar bem depois. E aí eu vou estar plantando as vincas e eu acho que vai ficar muito legal. Aqui, gente, eu já vou completar com mais isopor. Porque senão vai muita terra, muita terra mesmo. E eu não tenho toda essa terra. Eu até vou ter que comprar a terra depois. Então aqui, ó. Vou catar isopor, colocar embaixo. Isso aqui vai até ajudar na drenagem. E com isso eu vou economizar terra também. Eu sempre guardo esses pedaços de isopor para a gente poder fazer... O plantio das coisas, eu gosto de colocar isopor nas orquídeas. Então eu acho que ajuda muito. Então aqui eu já vou colocando a terra. Essa terra que eu estou colocando, gente, é terra vegetal adubada. Eu já compro essa terra preparada. Ela já vem com várias coisas. Ó, a cachorrinha já está sentindo o cheiro da adubação da terra. Tomara que ela não mexa no meu jardinzinho depois, né? É muito curiosinha. Então aqui eu vou espalhar bem. E vai bastante terra no pneu, hein, gente? Provavelmente, depois eu vou ter que ir lá buscar mais um saco de terra. No vídeo anterior, vocês viram a Mel em cima da mesa, vendo eu fazer o vídeo. Agora vocês vão ficar com a Chiara, também ajudando a fazer o vídeo. Sempre tem um animalzinho aqui junto comigo. Gente, por isso que eu não uso torta de mamona nas minhas plantas. Porque os animais, eles se sentem atraídos por cheiro de adubação, né? Então é difícil, porque se comer alguma coisa que fazer mal, aí eu vou me sentir muito culpada. Eu comprei essa caixinha de vincas aqui, já as mudinhas preparadas, gente. Porque eu já quero ver esse pneu florido. Então, a outra eu fiz pelas sementes. Eu comprei semente de pacotinho e plantei no vaso de barro. Agora esse aqui, como eu já tinha pressa de ver, porque demora, não tem pão pra nascer, assim, né? Então, eu já vou colocar as mudinhas e conforme eu for fazendo a poda da outra, eu vou enchendo esses pneus. E aqui não tem segredo, gente. É só tirar do plastiquinho e ir fazendo à disposição das plantas do seu gosto. Então, aqui eu coloquei misturado, umas brancas, rosas. Vou fazer misturado. Aqui ela vai ir muito bem, porque pega boa parte do sol da tarde. Então, ela vai gostar bastante. O bom é que ela dá semente também. Então, as próprias sementes que vão caindo, pra perpetuar a espécie, vai nascendo outros pezinhos. Então, quando ela chegar no fim do ciclo dela, demora, demora bastante. Mas aí já tem outros pezinhos, por causa que ela vai proliferando pela semente, pelas estaquias de poda. Depois que ela pegar bem, aí eu vou jogar um pouquinho mais de terra pra encher esse pneu. Porque eu não quero que fique nenhum espaço aqui, pra não criar nenhum bicho nessa volta do pneu. Agora eu vou esperar o sol dar uma esfriadinha, parar de bater aqui, pra eu poder fazer a rega. Porque se eu regar do jeito que tá aqui, pode ser que vai cozinhar a planta. Então, eu vou esperar o solzinho diminuir pra fazer a rega. Agora que já parou o sol aqui, eu já posso fazer a rega. Aí depois, gente, que nesse vídeo não deu tempo de fazer e eu tava com a plantinha já pra colocar no pneu, eu já quis fazer o plantio. Mas depois, eu estou pensando em fazer umas bolinhas brancas na decoração do pneu. Que eu acho que vai ficar bem legal, vai ficar bem bonito. Tô aproveitando pra lavar a terrinha que eu coloquei aqui. E ela vai se dar muito bem, gente. Deixa sempre úmida a terra da vinca, porque ela ama umidade. Quando ela começar a murchar, vai lá, joga água, porque é isso que ela tá pedindo. Não se esqueça de entrar lá no nosso grupo do WhatsApp, Orquídeas Abençoadas. Lá você pode ter contato direto comigo e mostrar suas plantinhas. E se você fizer um jardinzinho no pneu, mostra pra gente lá como ficou. A gente gosta de saber que ajudou. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo, Lurdinha também, por me dar dicas sobre artesanato sempre. Sou muito grata por você estar dando sempre dicas, me dando inspiração, minha amiga. Esse foi o vídeo de hoje. Um grande beijo e fique com Deus. Um grande beijo e fique com Deus. Um grande beijo e fique com Deus.